Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um sarau da Brasil Atual. Hoje eu aqui, bem acompanhado, do Abel Guedes, do Márcio Lugó e do Caio Bruno Dias. E aí, Abel, manda aí um salve para o nosso amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Sérgio, como eu disse para você, eu estou viciado já nesse aparelho, mas começar o programa agora, o coração está que está batendo. Eu viajei no tempo, em 1800 e nada, eu fiz rádio-novela, fui ator e fiz rádio-novela. Olha só que legal, que bacana. E era todo o estúdio, todo montado, todo arrumado. E tinha a magia da novela, essa magia do rádio. Essa coisa que eu acho que vocês dois nem viveram isso de novela. Mas era uma magia, uma coisa que levava a gente a imaginar tudo que estava sendo descrito. E hoje poder viver essa dupla, de ter a magia do rádio e estar sendo gravado, é muito legal. Muito bom. Obrigadão. Obrigado por vocês estarem aí com a gente e trazer essa memória aí. Márcio Lugó, dá um salve para o nosso amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Opa, prazer, pessoal. Muito feliz em estar aqui novamente na rádio. Acho que é a terceira vez que eu participo de algum programa da Brasil Atual. E é sempre um prazer, que eu sei que é um ouvinte muito interessado, um ouvinte que gosta muito de cultura. Então, é sempre um prazer falar para vocês. Vou dar um oi também para o Abel, para o Caio. E vamos nessa. A gente não pegou, eu pelo menos não peguei muito a questão da novela na rádio, mas eu ouvi muito futebol na rádio, né? E o futebol na rádio é sempre aquele... Sempre parece muito mais legal do que o que está acontecendo realmente, né? Porque a emoção que é transmitida é tão grande, né? Pela entonação da voz, pelas palavras, por tudo isso, né? Então, tipo, a gente teve esse gostinho aí pelas narrações dos jogos de futebol também. Eu tenho um amigo que ele gosta de ouvir, ver na TV, mas ele ouviu o rádio, né? Porque realmente tem isso que você falou, é uma emoção diferente, né? É diferente. Mas é isso aí. E o Caio Bruno Dias, e aí, dá um salve para o nosso amigo ouvinte, Caio. Uma boa tarde, Abel, Sérgio, Lugol. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando e conhecendo mais coisas. E um salve, uma boa tarde para os ouvintes. Um prazer estar aqui. E acho que vai ser bem divertido essa interação e esse momento aqui com todos vocês. Beleza. E aí, Abel, o que a gente pode falar aí do seu trabalho? Você falou, né, que com a pandemia você mudou para Itu e ficou por aí, pelo interior, né? Essa cidade aí que... Que, recentemente, viveu uma emoção danada, né? Eliminando o time do Corinthians, né? O time do Ituano aí. E tu tem a fama de que tudo é grande, né? Então, até a eliminação, quando elimina, já elimina um grandão de uma vez. Essa é boa, essa foi boa. O Corinthians, até hoje, está perdido, sem entender direito o que aconteceu, né? É. E atropelado, assim, por... Mas havia pessoas comentando. Ituano é uma fase muito boa, né? Está subindo, né? Eu entendo pouquíssimo de futebol, mas tem um filho que é fanático, né? Então, a vibração dele é muito bom. E agora, ouvindo vocês, né? Essa coisa do rádio e do futebol, eu me dei conta que eu tenho a mesma pretensão no meu texto. No meu texto, eu tenho a pretensão que é exatamente isso, que o leitor invente junto, se dê conta, né? Que está compondo junto. Porque quando a gente ouve novela, quando a gente ouve o jogo, a gente inventa o jogo, né? É um jogo que a gente está imaginando. E o meu escrever tem essa pretensão, de que o leitor leia do seu jeito e se dê conta que está lendo do seu jeito. Eu pedi para compartilhar a tela, eu vou compartilhar duas imagens. uma primeira... Uai, cadê ela? Fugiu. Está aqui. Aqui é a imagem dos meus livros. De um primeiro lá de 85 e dos atuais. Um acorde que é de 2009. O Parte Deus que é de 21 e o Gestalteiro que é de 22. Você repara que a capa do Parte Deus é uma obra de arte. O editor, o Silvio Pedro pegou o espírito do livro. Então, já está contado aí o que eu pretendo. Esse Gestalteiro aí já tem texto na contracapa. Eu estou me apressando? Eu estou indo rápido demais? Está ótimo. Então, está bom. Se eu for rápido, manda parar, tá? É isso. Então, o texto é esse. A ideia de que eu brinco com o espaço e brinco com as cores. E o texto é esse. Agora eu lembro que eu estou no rádio. Então, para descrever para o pessoal do rádio, a capa que passei antes é toda cheia de recortes e é bem colorida. E o texto é escrito em colunas que possibilita diferentes leituras. Eu posso ler na sequência clássica, posso ler uma coluna, depois ler outra, coluna. O importante é que cada um faça a sua leitura. Eu vou ler na classe. Trabalho para consertarmos o ontem, existirmos agora, vislumbrarmos o amanhã. O encontro é repente, conta com talento, improvisação, improvisação, presença, disponibilidade, atenção, risco. O encontro busca silêncio, gestos tocantes, com sentidos, sentido e sem sentido do viver. o detalhe da leitura é que concertos aí é concertos com C, não concertos com S. Eu entendo que o meu trabalho é harmonizar, é juntar os eus, juntar esse mundo de gente que nos habita. Por isso, é um... Qual é a diferença do concerto com C e concerto com S? O concerto com C é o concerto da orquestra, é o concerto da harmonização, do fazer junto. O concerto com S é o concerto do reparo, do reparar, do consertar, do corrigir. E eu entendo que na nossa existência tem uns pedacinhos que precisam ser consertados com S, sim. Para isso, os médicos são ótimos, as consertadas, taca gestos, taca cirurgia, taca remédio. E é fantástico, nós precisamos disso. mas tem no existir, não tem concerto com S. No existir é um ato contínuo de criação. É um concerto contínuo, a gente vai pegando as partes e vai orquestrando. Muito legal, palavras sábias mesmo. Eu achei legal puxar isso aí na diferença porque a língua portuguesa é cheia das suas delicadezas. Eu sou um amante, assim como brasileiro, da nossa língua. Acho que a gente tem uma língua muito especial. E acho que muita característica do brasileiro tem muito a ver com também a linguagem, a nossa língua portuguesa que nós praticamos. É um país continental como é o Brasil e todo mundo fala português com vários sotaques diferentes, mas a sonificação é um fenômeno. ainda mais porque a gente é rodeado de pessoas que falam castelhano, espanhol. É um grande fenômeno isso que eu acho que o Brasil tem. O português nos convida a essa brincadeira com a língua. Verdade. Brincar com as palavras, com os duplos sentidos. Tem um convite natural que eu gosto muito. Por isso que eu estou falando aqui, porque a gente já estudou outras línguas, elas não são tão ricas nessas possibilidades. Eu acho que o português é, talvez delas, uma das mais possíveis essas brincadeiras, essas diferenças, como você estava falando há pouco. Eu pedi para uma prima que é professora de italiano, professora de inglês, viveu na Itália, pedi para ela que traduzisse o outro texto para o italiano. E ela brigou muito comigo. Ela falava, mas, Sabel, por que você não escreve direito? Por que você fica escrevendo assim, tudo atrapalhado? Escreve direito, cara. E dizendo dessa dificuldade de passar na tradução, passar o sentido. Porque se fica na palavra, tem um sentido, mas se fica na fala, tem outro sentido. Então, foi... É uma experiência. No meu começo de faculdade de medicina, como eu precisava estudar inglês, não tinha dinheiro, eu fiz uma faculdade de letras, uma faculdade pública. Nossa, e foi muito legal. As aulas de semiótica, eu viajava, porque eu acho que é isso que você está falando. eu lembro de uma professora falando que para traduzir um poeta, tem que ser um poeta, não pode ser qualquer pessoa. É que nem quando vai fazer versão de letra de música. Isso, não dá para você traduzir literalmente. Às vezes, até funciona, claro, mas muitas vezes não funciona, então é muito isso. Agora vem na minha cabeça o Gilberto Gil, o Gilberto Gil fez umas releituras, se eu não me engano, do Bob Marley, e que ele teve que reescrever uma música em português, tentando manter a essência, tentando manter toda a ideia. Uma que vem na minha cabeça é a No Woman, No Cry, que tipo, No Woman, No Cry, ele traduz para Não, Não Chores Mais. E fica genial também. Exatamente. Eu estou falando dessa questão das traduções para outros idiomas e como a língua está totalmente, falando coisa óbvia aqui, mas a língua está totalmente atrelada aos padrões de cultura, até acho que a linguística cognitiva estuda bastante isso, como a cognição, que é o corpo situado em um determinado lugar e a partir das metáforas que atravessam a cognição que se desenvolve e apreende a linguagem, e como isso vai afetar a sua produção e seu entendimento, e como cada corpo está situado geograficamente, seja dentro do mesmo país e falando português diferentes, mas a mesma língua e ao mesmo tempo não é, e se imaginar países totalmente distintos e tem muito, tem um consenso dentro da academia que é, tradução é uma nova obra adaptada para uma outra realidade, você não consegue manter a 100% a mesma perspectiva e eu moro com uma, eu sou casado com uma japonesa e ela trabalha com tradução de textos e entrevistas com artistas, inclusive, então assim, ah, um determinado cantor vai fazer uma entrevista para o jornal japonês, ela tem que fazer a mediação ali entre português e japonês, tradução de filmes também, acho que o próximo que vai fazer é do Pixinguinha, e assim, o sentimento é de que você tem que pegar determinados padrões de cultura que está ali na linguagem, na palavra e adaptar para um, porque se você só faz adaptação gramatical, funciona, mas existe padrões de comportamento que não estão lá no Japão, que não estão na Itália, que não estão em outros países, só vai fazer sentido que é, um exemplo bobo é tipo, como que você explica para alguém rodar a baiana? Como que você explica para o japonês rodar a baiana? E ele rodou a baiana, e aí, como é que traduz para italiano, para japonês? O que significa isso? O que significa isso? Então assim, muda, a base do sentimento está ali, mas você muda muito, assim, essa expressão é muito rica, muito interessante, divertida, só que não existe em outro país, não tem como traduzir isso, aí tem que inventar outro adaptamento. Quem nunca assistiu um filme, algum filme, que quando tem a legenda lá, a pessoa acaba traduzindo literalmente ali, você fica com aquela cara falando, o que é isso? O que é isso? que existe esse tradutor meio preguiçoso também, que às vezes, às vezes, quando é tradução de seriado, que são muitos episódios, e o tradutor não conhece o seriado, daí o cara começa a falar umas coisas lá, e daí começa a traduzir literalmente, você fala, não, não tem nada a ver com o que aconteceu em outro episódio, isso e tal, então é muito louco, com certeza, mas a ideia é reforçar, porque aqui no nosso programa a gente sempre fala muito, tem uma coisa meio ufanista aqui em relação ao Brasil, a gente gosta muito da cultura brasileira, a rádio em toda, e a gente fala muito dessa importância da cultura brasileira, porque sinto que a gente foi muito aviltado nos últimos anos, vou diria assim, em relação à nossa cultura, assim como se o Brasil fosse um país mais marginal, mais aproveitador da cultura, quando a gente na realidade é centro no mundo, todos os músicos gostam muito da música brasileira, estava falando sobre a literatura, os nossos escritores são muito bem inquistos fora do Brasil, e isso meio passa batido, muita gente acho que tenta achincalhar isso, essa cultura, até acho que não tem essa cultura, eu senti muito claro isso nesses últimos anos, pessoas que não leem, que não sabem o que estão falando, falando de pessoas, julgando obras, autores, chamando de petralhas, marxistas, comunistas, só para aviltar mesmo, para falar mal, você falou do Gilberto Gil, achei genial, após ele ter sido maltratado em um estádio de futebol lá na Copa do Mundo, ele falando assim, que o Brasil desaprendeu a não xingar, a não ofender as pessoas, parece que foi uma coisa que foi naturalizada a ofensa, quando o natural é você ser educado, você está conhecendo uma pessoa, como é que você vai, ou está vendo a pessoa pela primeira vez, você já vai, como eu diria, aviltar, xingar, é um negócio muito esquisito, inexplicável pela ignorância, eu acredito, porque pessoas que geralmente têm educação, que estudam bastante, são pessoas geralmente, pela própria expressão, bem educados, então cuidam da educação, o encontro com uma pessoa que você nunca viu na vida, tem que ser um encontro harmônico e respeitoso, no mínimo. Então, é... Curiosidade, no mínimo você fica curioso para saber quem é esse outro espécime, quem é essa outra criatura, poder ouvir com curiosidade e acolher com curiosidade. E não ficar xingando, ficar aviltando, se considerando a pessoa. Mas eu só queria retomar isso, porque eu acho que é importante na cultura brasileira a gente resgatar essa autoestima, que eu acho que ficou um pouco perdida, uma certa desvalorização da nossa vida. Uma coisa muito ruim que eu vejo é que o resgate é sempre muito mais lento. A gente, para construir toda essa trajetória, é uma coisa muito mais demorada do que a destruição que foi feita. Porque é isso, nos últimos quatro anos, basicamente, a gente foi ensinado a agredir. Você tem que agredir. É arma. O negócio é arma e não livros. Esse foi o discurso. E é o reflexo. A gente vê que isso é um reflexo total na nossa sociedade. Acho que não só na nossa sociedade aqui no Brasil, acho que o mundo inteiro, vários lugares estão passando por isso. Os Estados Unidos passaram por isso, alguns países europeus também. Que é isso, a cultura da destruição, de você colocar o que é diferente de você, você colocar lá embaixo. Colocar lá embaixo e pisar em cima. O que você desconhece, você não dá a vez. E proteger só os seus. Eu vou proteger os meus aqui. Proteger minha família, não sei o quê. A gente foi ensinado a fazer isso nesses últimos anos. E para retomar um discurso de empatia, de compaixão, de crescimento, e tal, não é da noite para o dia. A gente sabe que é muito mais embaixo o buraco, mas vamos ver se a gente consegue. Posso mostrar mais um texto? Claro, com certeza. Vou colocar aqui de novo no speaker, aqui no modo speaker para você mostrar. E tem a ver com isso que nós estamos falando. e é dessa nossa existência contraditória. Esse nosso existir contraditório, dessa impossibilidade de eliminar seja o que for. E ter que aprender a conviver com essas contradições que somos nós. Então, o texto é aconselho e não pratico, dou, não recebo, preciso, não peço, quero, não busco, gosto, não declaro, ensino, não aprendo, entendo, não compreendo, tenho ciência e não sou consciente, tal qual o universo, sou contradições. É esse convite que eu tenho feito e que eu faço no meu trabalho, da gente suportar esta contradição, suportar que nós somos essa contradição. A gente é esse absurdo dos últimos anos, a gente é isso, a gente é convidado e entra, sem vergonha, a gente entra e começa a fazer. Então, essa busca daquilo que a gente chama humano, muitas vezes no humano a gente esquece que o humano é um animal altamente agressivo. O planeta é um planeta agressivo. Do mesmo jeito que tem a beleza, o deslumbre, nós temos o horror da destruição, dos terremotos, maremotos e as pestes todas. Então, essa nossa contradição de coexistir com isso, conviver com isso, que eu entendo que é tão importante a gente estar lidando, tendo consciência dessa que a compaixão, o acolhimento é algo a ser desenvolvido, é algo a ser aprendido, a ser ensinado, tal como você usou a expressão, depende de uma boa educação. É educar mesmo. É interessante vocês falando da educação quanto nível institucional, essa unicidade, um projeto de país, que eles estavam falando do do ufanismo e de como nós temos um complexo com as artes produzidas no Brasil, sejam as que estão no mainstream, as mais no underground, no independente, assim, porque quando a gente fala dessa cooptação, desse domínio de espaço que os Estados Unidos principalmente têm na América Latina, principalmente por causa desse soft power que vem do desejo pelo estilo de vida norte-americano no início do século passado, e fica parecendo que essa coisa aconteceu totalmente natural, assim como se os Estados Unidos se espalhasse pelos nossos cinemas, pela nossa literatura, pelo nosso teatro, pela nossa música, sem um projeto de país que por meio dessa hegemonia, esse soft power, foi ocupando os espaços de outros países e influenciando a cultura deles a ponto de, se você pegar assim, o que que está nos mais tocados do Spotify, o que que está sendo mais vendido nas livrarias, o que está sendo mais consumido nos cinemas, quase tudo vem dos Estados Unidos e é um projeto de país, de hegemonia, de soft power, de décadas que se construiu, se constituiu, tanto é que a gente vê a Coreia do Sul, desculpa, a Coreia do Sul com o K-pop, que é um investimento bilionário do governo e aí você tem BTS, grupo de K-pop abrindo encontro das Nações Unidas, tendo espaços que presidentes de diversos países aí do mundo não tem para falar com todas as nações, assim, como esse soft power, essa hegemonia vai se adentrando culturalmente que é uma das principais formas de domínio, assim, e aí... A Copa do Mundo, né, que também foi aberta pelo K-pop. Pelo BTS, e assim, eu não enxergo no Brasil, e aí eu também não estou querendo voltar para uma era Vargas de criar um rolê de samba e futebol a nível fascista, assim, mas institucionalmente, e claro que a gente a cada quatro, oito anos a gente tem essas reviravoltas, esses últimos quatro anos foram absurdos para a educação, para a cultura, quanto projeto de país em coisas que foram se construindo na redemocratização, mas assim, eu não enxergo no Brasil atualmente, não é que não aconteça, porque a gente tem instituições de secretarias municipais, estaduais e a nível federal também, mas você não tem assim, uma unicidade, um projeto de país que se volta a ter um olhar mais atencioso e espalhar isso como esses, como a Coreia do Sul vem fazendo, como os Estados Unidos fazem aí há bastante tempo, assim, ou se está acontecendo é um trabalho que é minucioso e eu não sei se ele suporta as trocas de gestões que acontecem em todos os níveis estaduais, federal e municipal e aí disso, eu estou falando disso assim, porque sempre que se fala dessa coisa da valorização da arte produzida aqui, é um confronto assim, de um grupo ou um artista e uma estrutura gigantesca de décadas que vem aí de fora e vai colocando, você vai nas livrarias, os principais livros são bestsellers e eu não estou dizendo que eles são ruins, mas estou dizendo que nós temos muita coisa boa produzida dentro do país, muitos autores, muitas pessoas interessantes e que isso não tem o devido espaço porque as pessoas não consomem também, eu estava vendo coisa do, pegaram um livro menos conhecido do Machado de Assis no começo dos anos 2000 e vieram para as grandes editoras, Ed Ouro, Roco, enfim, as grandes editoras e elas negaram o livro do Machado de Assis, mas colocaram outro nome ali, sabe, umas coisas que você vai percebendo, e se colocasse o nome de um famoso editor, autor norte-americano, com certeza seria aceito, sabe, acho que essa coisa do soft power é muito forte e influencia a gente bastante e como institucional é importante para isso, os últimos quatro anos mostram que um projeto de país pode ser um projeto de destruição, de confronto, de conflito e de não, um olhar não voltado para a educação, para a arte, para a empatia, para a cultura, para o básico, e eu não estou falando de esquerda, direita, azul, vermelho, verde, estou falando de ser humano, independente de posicionamentos políticos, assim, que se você for para a Europa, tem partidos conservadores e tem um projeto de país voltado para você se relacionar quanto ser humano e lidando com essas contradições que é do humano, assim, que você é uma matéria, um pedaço de carne que tomou consciência de si e agora vive em conflito com instintos que são animais, mas você é dotado de consciência, subconsciência, valores e preceitos que são fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas existe a sobrevigência de uma Constituição e aí, independente de escolhas e lados, você tem países que estão com projetos mais concisos de instituição, quanto educação, quanto cultura, quanto sociedade e isso é um país que tem esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, mas o Brasil talvez esteja muito frágil institucionalmente, a democratização é recente e quando troca um governo parece que dá um reset no país, se muda tudo, enfim, parece que começou o Brasil de novo, tem essa sensação, está apagando e acendendo. Você estava falando e o Abel também, eu lembrei que tem dois autores chamado Theodor Adorno e Max Hockheimer, que são dois teóricos da escola de Frankfurt, que é uma escola alemã de filosofia e eles escreveram um livro a quatro mãos, caramba, quatro mãos isso mesmo, nessa expressão, Hockheimer e o Adorno escreveram a dialética do esclarecimento e que eles sinalizam que a educação é a forma como você combater a barbárie, a barbárie do fascismo, a barbárie do nazismo e a educação também pela arte, na concepção deles, porque uma das coisas que se viu durante o fenômeno do nazismo e do fascismo é que as pessoas não tinham uma educação artística, então era uma coisa de ligação com a arte grega ainda, que era aquela coisa do belo, do belo igual a você. é muito comentado que Hitler fazia exposições de arte degenerada versus a arte ariana, a arte ariana geralmente era grega, essa retomada de Roma, e a arte degenerada era Picasso na sua fase mais cubista e Kandinsky, autores que, na realidade, se você estudar a história da pintura e da arte, você vai entender e vai achar lindo, maravilhoso, só que Hitler não achava, achava que era arte degenerada, era arte ligada aos judeus, ligada à destruição da família, o discurso é bem parecido com os dos últimos quatro anos, então o Adorno e o Rockheimer sinalizam que se você educar e a pessoa entender a arte de certa forma, ela vai ser uma pessoa mais crítica e menos capaz de ser coaptada por um regime fascista, por um regime nazista e ser bárbaro, como foi muita gente, isso a gente viu aí no dia 8 de janeiro, a barbárie, o cara pegar um relógio de Dom Pedro II e pá, no chão, chegar lá a cortar uma pintura de Cavalcante, quer dizer, uma coisa absolutamente bárbara e é a demonstração do que era, vamos dizer assim, a visão dos últimos quatro anos de governo, que era uma coisa de destruição mesmo da arte, da concepção que a gente pode ter de democracia e de respeito, como a gente estava falando há pouco em relação ao outro. então eu escrevi um mestrado sobre, usando o referencial do Adorno e do Rockheimer para falar de um serviço que a gente montou em Diadema para tratar de pacientes psiquiátricos, em específico dependentes químicos e o que eu me encantei pelo trabalho dele foi isso, como é que você pode educar para combater e tudo passa pela educação mesmo, educação é um jeito de você evitar que o indivíduo seja, como a gente estava brincando aqui, usando a própria palavra, fazendo os trocadilhos aqui, tão inspirado que o Abel mostrou no texto dele, um indivíduo mal educado, simplesmente assim, acho que também precisa trabalhar um pouco, precisa ler. Diz de quadrado, não de quadrado. educar para desenquadrar. Exatamente. Para a individualidade que cuida do coletivo. O nosso programa é também de arte, também de música, temos aqui dois músicos, vamos passar a palavra para o Márcio Lugol e falar um pouco do seu trabalho. Vou falar. Você estava falando isso daí da educação, e o buraco é muito mais profundo, porque a educação que é necessária é a educação desde que a criança nasce, desde que a pessoa nasce, e a mãe ter uma assistência para isso, ter como ter um suporte para conseguir criar essa criança com oportunidades, com dignidade, porque a gente vê por aí pessoas que não tem nem onde deixar o filho, daí deixa o bebê com qualquer pessoa, vai trabalhar, e daí essa criança já começa a ser criada de um jeito completamente, possivelmente, de uma forma ruim, e vai formar um ser humano que não vai ter o que salvar depois. A gente vê de pessoas por aí que às vezes não tiveram oportunidade, não tiveram oportunidade de se desenvolver. É que nós, aqui como homens, branco falando, a gente parece meio óbvio, que beleza, você vai crescer, você vai aprender a falar, você vai conseguir, vai fazer uma escola, vai fazer uma faculdade, vai arranjar um emprego, não sei o que, mas para, acho que a grande maioria aqui do Brasil, isso não é uma opção. Você estudar numa escola, você ter uma educação boa, você ir para uma faculdade, você escolher, a gente pode escolher a nossa profissão, quantos brasileiros por aí puderam escolher a sua própria profissão, ter muitas pessoas tiveram que fazer o que apareceu pela frente e até hoje o que aparecer pela frente estou fazendo. Então, é bem complexa essa equação, é uma equação muito complexa. Bom, falar um pouquinho de mim, eu sou o Márcio Lugó, sou um cantor, compositor aqui de São Paulo, tenho quatro discos lançados, eu comecei minha carreira ali por 2010, eu lancei meu primeiro disco em 2010 e é um disco que tem um caráter muito de crítica social, as letras, acho que a grande maioria das letras são voltadas por uma crítica social, uma ou outra que acaba indo para um lado mais de relacionamentos e afins, e minha carreira ela foi mudando ao longo dos anos, no começo ela tinha bastante esse aspecto da crítica social, muito influenciado por Lenine, Chico Buarque, Milton Nascimentos também, que tem esse lado e tal, e com o tempo ela foi mudando, no meu segundo disco já teve um pouquinho menos, no terceiro menos ainda, e no meu disco atual que eu estou trabalhando, que é o Esquecer, que eu lancei em 2021, já é um disco que eu já falo mais sobre relacionamentos, falo sobre outras coisas, esse lado da crítica social acabou sendo, ficando um pouquinho adormecido, digamos assim, e ao longo da minha trajetória, a gente está aqui no programa do Sarau, eu tive muito envolvimento com escritores, em 2018, foi 2018? 2018, se não me engano, eu acabei me envolvendo num coletivo de escritores chamado A Casa Vulgar, que tinham vários escritores com bastante influência no mundo digital, como o Zaki Magiesi, teve o Olly Wilde também, o Matheus Jacó, que é o Homem que Sente, são artistas que têm bastante espaço na mídia digital, o Lucas Lujan também, e a gente desenvolveu um espetáculo muito interessante que chamava Amor em Oito Atos, que a gente meio que separou a história dos relacionamentos em oito atos, eu não sei se vou lembrar agora de cabeça, mas é o começo, o encantamento, daí depois acho que vem a rotina, a dúvida, o medo, a raiva, a saudade e o recomeço, a gente fez esse espetáculo que eram, tinham músicas minhas que abordavam de certa forma esses temas e também textos que cada um dos integrantes fizeram, nós éramos oito e texto que cada um dos integrantes desse coletivo fizeram, então a gente fazia esse espetáculo que era muito interessante que era quase como um sarau, tanto que a primeira vez que a gente fez a gente chamou de show sarau, a gente não sabia direito como chamar, então vai show sarau, depois a gente acabou mudando para Amor em Oito Atos e foi um formato que eu fiz bastante, que é música e poesia, as minhas músicas sempre tiveram letras pensativas, letras bem trabalhadas, então sempre casou muito com poesia, então a gente fez durante muito tempo essas apresentações com música e poesia e foi muito bacana. Legal, 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 que você trouxe para a gente para mostrar para a gente. Para eu tocar alguma música, é isso? É, pode ser. Eu vou tocar uma música que está no meu último disco, na verdade, que é uma música que se chama Tempo e também ela fez parte do Amor em Oito Atos que eu acabei de falar. O som do violão está chegando bem, Henrique? Tá. Ok. Então, vou fazer aqui. Tem. Agora não está fazendo tão bem, não, o som. Será que é baixo? Acho que não chegou para mim, não. não sei. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou botar um microfone, só que daí eu não vou ouvir vocês, mas o som teoricamente é para melhorar. Vamos ver o que acontece. Agora é a hora da gente calar e te ouvir. E eu estou meio fanho aqui, nossa, fiquei meio gripado, mas vamos lá. Vou colocar aqui, vocês façam um joinha aí se estiver chegando bem o som, tá? Não? Acho que pelo zoom não rola, talvez. Não sei se a conexão do celular, será que é isso? porque aqui o som não está alto. Está travando? Não está ouvindo nada? Agora não estou nem ouvindo vocês. Deixa eu ver. Eu mutei a gente mesmo. Não estamos te ouvindo, não. E agora? Está me ouvindo? Ouvindo você, sim, mas o som do violão, não. Não? Está aqui no ombro? Chega? Agora chegou. Deixa eu tocar mais pertinho aqui. Vamos ver. É engraçado, acho que o celular deve fazer alguma coisa que o celular deve tirar o som do... que coisa estranha. É engraçado que tem algumas vezes que você tocou e saiu. É, não, está tudo... Sim, quando eu faço live é assim também, é super mala. Entendeu? que coisa estranha. Bom, não sei, gente. Então, vou ficar só no... só na vontade aqui. Que tal? Você vai se acompanhando e a gente vai ouvindo você, né? Só apenas, né? Ah, pode ser. Como se fosse uma... Como se estranha não chegar aí. Vou fazer aqui, então. Vamos ver o que acontece. Tem hora que tá tudo bem Tem dia de ver alguém Mas todo mês Boleto vem Pra te jogar de volta Nesse trem Tem ano que eu fracassei Tem década que cai o reino Tem vida que não vai além E santo que o de santo Por tempo Ah, ah As ruins de amor pra superar Ah, ah Por isso que tardam pra chegar Tem hora que não vem ninguém Tem dia de perder também Meus erros reconheço bem Mas eu expliquei Que os são no frio Ah 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 Tem dia que vai demorar Ah 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 Tem meses que nem trinta tem, é fato que o exato é tudo o conflito. Ah, faz punhos de amor pra superar. Ah, por isso que tardam pra chegar. Ah, faz punhos de amor pra superar. 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 Tem horas que não vem ninguém e, mesmo assim, tá tudo bem. muito legal essa foi a tem, o violão não sei se chegou aí se aconteceu alguma coisa mas nossa, agora que eu percebi como eu tô rouco, tô gripado aqui, nossa senhora a gente vai usar a voz que a gente vê é, nossa eu não tô nem me reconhecendo aqui eu tô falando e não reconheço nem minha própria voz aqui, imagina cantando então esses seus cinco álbuns estão disponíveis nos streamings? são quatro discos na verdade e eles estão no Spotify Deezer, Youtube tem alguns clipes também, bem interessantes estão todos lá o último é o Esquecer que foi lançado em 2021, era pra ter sido lançado antes da pandemia só que eu tava com o show marcado inclusive no Itaú Cultural e na semana que teve o lockdown acabou e era a semana do show eu até chegou, eu lembro quando virou segunda-feira eu falei será que eu divulgo ainda? não divulgo? ninguém tinha me falado nada lá do Itaú Cultural o show era na quinta-feira daí na segunda de manhã o pessoal falou que estavam cancelando e tal e daí eu acabei segurando o lançamento do disco isso foi em 2020, né? e acabei lançando no meio de 2021 e só comecei a fazer os shows agora em 2022 e 2023 tô fazendo alguns shows dessa minha nova turnê do Esquecer então você foi bem entrecortado pelo 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 covid, né? nossa, totalmente assim e e mudou foi um baque, né? a gente não sabia o que fazer né? tipo a gente não sabia que se lançasse o o disco ia ter uma repercussão ia conseguir fazer movimentar de alguma forma ou a gente não sabia se de repente era bom lançar pô, agora o pessoal tá em casa então vai ser bom lançar e pra mim, na verdade eu sinto que foi um um grande buraco negro assim que tipo que sugou tudo o que aconteceu ali naquele momento porque é eu acabei lançando o disco no meio da pandemia ali em 2021 e e meio que ficou um negócio meio despercebido ali, né? porque a galera a gente tava muito preocupado com outras coisas, né? é claro que tinha bastante coisa rolando das lives, né? tiveram os os boom o boom da live, né? e e vários lançamentos e tal mas eu acho que pra quem é artista com mais com mais alcance, né? artistas maiores assim acabou sendo bom porque você conseguia lançar um trabalho e fazer um barulho e tal mas os artistas com um pouco menores com menos menos alcance de público e tal eu sinto que foi foi pior porque você acabou lançando você acabava lançando algo ali que passava meio que despercebido e tal tipo porque os assuntos estavam muito rápidos, né? tinha muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo o pessoal preocupado ainda muito com a pandemia com razão, né? então então pra mim eu senti um pouco disso foram ali dois anos mais ou menos que ficou meio que no escuro ali sem saber muito o que fazer eu senti isso um pouco também acho que quem tinha realmente mais público, né? conseguia, né? fazer uma repercussão, né? tiveram as grandes lives, né? tipo o Caetano fazendo lives que bateram recordes de audiência aí, né? vários artistas grandes e tal só que é isso, né? acaba focando pra essa galera mesmo tipo é o que acaba acontecendo Passo a palavra aqui pro Caio Bruno Dias e aí, Caio falar um pouco de você Ah, meu microfone tava mutado aqui Ah, legal Ah, você falou aí que tava com dois músicos mas na verdade eu não sou músico o que eu digamos assim o que eu faço aí nessa trajetória da vida eu sou professor sou professor de linguagens gramática redação literatura tô na área da educação hoje eu tenho uns 10 anos mas com dentro da parte artística assim, meu trabalho mesmo é com poesia com prosa poética eu componho e faço algumas melodias bem simples assim mas pra musicar alguns dos meus poemas então as minhas canções são poemas que foram musicados assim mas eu não sou um músico que tem álbuns lançados eu tenho tipo singles alguns trabalhos algumas músicas feitas a partir dos versos então são uns poemas musicados eu tô inclusive eu falei no começo da gravação prazer conhecer o Lugol mas eu conheço o Lugol tem bastante tempo assim a gente se conheceu nos palcos aí nos rolês da vida e eu tô produzindo um desses novos poemas musicados no estúdio e com a produção do Lugol que é um cara assim fantástico excelente tudo muito redondo muito bonito assim muito atencioso em breve a gente vai soltar isso aí pelas internets mas sobre o meu trabalho com literatura em específico eu tenho quatro livros publicados quatro livros que estão em circulação que estão acontecendo aí há um bom tempo tive o prazer de um desses livros terem seus textos colocados na exposição Poesia Agora que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa em 2015 então dois textos entraram essa exposição ela escolheu na época representantes de cada estado eu sou maranhense mas cresci em Goiânia Goiás e Brasília então vivi nessas nessas duas cidades Goiânia e Brasília e eu fui como um representante do centro-oeste da nova poesia que era o Poesia Agora isso em 2015 venho compartilhando meus textos meus livros principalmente nas redes sociais então esses livros eles são distribuídos repercutidos a partir das redes sociais eu mesmo faço todo o trabalho editorial faço revisão diagramação e aí parceria com artistas para desenvolver arte de capa todos os livros tem um artista visual convidado para trabalhar junto seja com ilustração ou com capa por uma série de esforços e motivos esses trabalhos acabaram ganhando uma certa repercussão na internet nas redes então a gente estamos com muitos leitores seguidores em Facebook Instagram Twitter TikTok explorando todas essas plataformas e agora depois de uns 10 anos como autor independente publicando os livros com qualidade editorial do mesmo nível de qualquer editora este ano já aconteceu outras vezes mas este ano eu recebi o convite de uma grande editora agora estou assinando contratos próximos 3 anos eu vou publicar novos trabalhos a nível nacional por essa editora e ficar com meu trabalho paralelo como autor independente com os livros já publicados os novos trabalhos saíram por uma editora de nível nacional que a gente está nos trâmites dos contratos para os próximos 3 anos vende parte da minha alma para eles e eles vão pegar os livros e distribuir pelo Brasil todos essas coisas todas mas basicamente é isso eu sou professor eu sou poeta eu gosto de escrever escrevo prosa poética e poesia e também estou na sala de aula estou trabalhando para educação e minhas músicas são pequenos versos que ganham ali uma melodia e eu compartilho mas eu não sou músico de fato toco bem pouco mesmo só para compor é isso aí de repente tem esse talento eu vi estava todo mundo apresentando alguma coisa o Lugol tocou eu vou ler um trecho do pequeno tratado sobre as despedidas que é o meu livro mais recente tem um de surto em surto eu sempre morro esse aqui é o eu sempre morro livro lançado durante a pandemia uma coisa engraçada o Lugol estava falando como a pandemia afetou primeiro a vida e tudo do básico das pessoas no mundo no Brasil como ela afetou o mercado artístico também mas uma coisa um contraponto engraçado isso engraçado no sentido de peculiar o mercado editorial ele entrou em ascensão durante a pandemia porque as pessoas estavam mais em casa e a venda de livros no Brasil aumentou em 60% em 2020 e 2021 então era um negócio muito doido porque as pessoas estavam comprando claro não estavam comprando nas livrarias não Amazon teve um crescimento absurdo e os e-commerce que vendiam o livro aumentou em 60% aí em 2022 2023 a coisa foi voltando ao normal mas teve um aumento absurdo em 2021 o pessoal estava em casa comprando livro para ler esse é o texto de abertura do capítulo 1 do pequeno tratado sobre as despedidas esse texto se chama Museu dos Pequenos Desesperos esse capítulo se chama Museu dos Pequenos Desesperos esse é o texto que o abre diz assim dentro de cada um lá no íntimo num espaço escondido e pouco visitado há um museu chamado Museu dos Pequenos Desesperos Nele os sentimentos e experiências mais desconcertantes são colocados em vitrines quadros e instalações neste museu de nós mesmos somos guiados por uma parte nossa que é responsável por catalogar e classificar traumas memórias e pequenos desesperos e mesmo sem nossa vontade por vezes somos levados a este museu tal qual uma criança arrastada pelos pais a um passeio indesejado mas neste caso é irônico pois é um museu de si próprio no qual se é guiado por si mesmo há uma tendência coletiva de pouco prestígio aos museus por exemplo o Museu da Língua Portuguesa incendiado em 2015 o Museu Nacional também incendiado por falta de cuidados básicos em 2018 e os vários museus espalhados pelo país que funcionam com investimentos abaixo do mínimo com o Museu dos Pequenos Desesperos infelizmente não é diferente talvez por causa de seu incômodo acervo de verdades inconvenientes a quem busque esquecer o passado ao invés de compreendê-lo e se necessário modificá-lo o museu receba a indiferença como tratamento por isso não é incomum aparecer nos portais de notícia que o Museu dos Pequenos Desesperos implodiu de dentro para dentro e que os indivíduos que estavam em seu interior não resistiram aos ferimentos e agora estão desaparecidos sob os escombros de si mesmos é isso página 6 pequeno tratado sobre as despedidas que é o teu texto compartilhando o trechinho com vocês agradeço olha muito legal faz umas sacadas dessa questão específica do autoconhecimento que às vezes a gente está fugindo dele na verdade eu fui saber recentemente você trabalha na psiquiatra médico-psiquiatra e eu fiz um mestrado em linguística cognitiva estudando as metáforas atreladas à linguagem mas o meu objeto de análise foi o DSM-5 e o SEID e analisando as metáforas ali como que elas estavam atreladas à linguagem e aí durante o processo de leitura dos livros para o mestrado é claro que eu não assim tem uma tem uma essa questão de consciência inconsciência que está na psicanálise que é outra coisa mas eu fiz fiz leituras a um nível totalmente superficial rudimentar assim por interesse por causa da pesquisa então acho que os textos exploram muito disso assim essa relação com essa consciência autoconsciência essas questões estão atreladas aí aos sentimentos humanos na vida em sociedade assim eu até digo que os meus textos eles são textos sobre o cotidiano e o cotidiano nos atravessa de conversas consigo mesmo reflexões existenciais durante o banho olhando pela janela do metrô pensamentos de hipóteses de coisas que poderiam ter sido e não foram críticas políticas sociais acho que essas coisas amores desamores encontros desencontros coisas básicas banais enfim está tudo ali são textos recortes do cotidiano e acho que o livro explora isso assim porque eu escrevo das coisas que me me vê que eu vejo que vivo então acho que são textos sobre o cotidiano e o cotidiano nos oferta um pouco de tudo assim quando a gente começa a atenuar o olhar para as coisas assim está tudo lá e acontecendo com todos nós assim claro que em instâncias diferentes mas esses sentimentos complexos esses sentimentos todos da espécie humana nos acontece e eu acho que gosto muito de como a linguagem aproxima isso porque você abre um livro do Shakespeare lá de 1500 e os sentimentos humanos estão lá sendo experienciados em uma situação de diálogo entre dois personagens em 2023 você fala meu Deus isso é tão eu e é um personagem de um livro que é um diálogo teatral escrito há mais de 500 anos assim então como a linguagem aproxima o tempo o espaço e os sentimentos da espécie humana então as coisas que estão dadas nas relações cotidianas todos os sentimentos então gosto muito disso de explorar isso e tenho muito interesse por áreas do conhecimento da ciência que exploram também as questões da psique das ciências da psicologia comportamental da psiquiatria e outros âmbitos que não estão dentro da ciência mas a psicanálise então gosto sempre de ler e acho que essas leituras mesmo no nível de curiosidade afetam um pouco de como eu estruturo e dialogo com o meu texto a partir das coisas que estão acontecendo comigo e que eu vejo no dia a dia então o texto está muito dentro das obras muito legal e eu acho que essa coisa do autoconhecimento por exemplo é o que a gente acredita na minha clínica em específico que faz alguém por exemplo adoece uma depressão ver o sentido da depressão na vida dela não ficar vamos dizer assim vitimizado pelo quadro em si porque existe uma certa uma certa como eu diria uma certa um certo preceito de que você deve se bastar o tempo inteiro e acho que a ideia é exatamente o contrário o adoecer traz a necessidade de você precisar do outro e com respeito pedir ajuda que acho que o texto do Abel que ele mostrou esse último que ele mostrou exatamente fala disso do pedir ajuda do receber ajuda de alguma forma então acho que a saúde a saúde mental é muito interessante o adoecer na saúde mental tem uma coisa muito interessante que pode ser ou pode ser muito aviltante é a pessoa entrar em desespero e querer resolver sozinha esse problema e aí as dependências químicas quase todas são um pouco uma tentativa de resolver isso pelo menos é assim que eu acredito que a pessoa acaba virando compulsivo por algumas coisas seja por a comida pelas drogas por comportamentos sexuais ou comportamentos de ganhar dinheiro de só pensar em dinheiro dinheiro não como uma ferramenta mas como uma coisa com um grande objetivo então isso acaba fazendo as pessoas adoecerem eu vi uma uma entrevista do Casa Grande acho que no foi naquele no Mano a Mano não sei se vocês conhecem o podcast do Mano Brown sim e ele e foi muito interessante o o episódio com o Casa Grande que ele fala a questão do vício dele e tal e ele falou que tipo uma coisa que a primeira coisa que você tem se você tem algum problema com vício e você quer sair dele é fazer terapia porque você vai atrás da droga no momento que você tá mal no momento que você tá desestabilizado ali e a droga acaba sendo a sua única válvula de escape então claro que tem remédios que você pode tomar pra auxiliar tem várias coisas que você pode fazer vários tratamentos que você pode fazer pra auxiliar mas ele falou que tipo e eu achei muito interessante ele falou mas nada disso vale se você não se tratar psicologicamente e conseguir estar bem psicologicamente porque quando vier o momento de você tá se sentindo mal ou tá em depressão ou né o seu impulso vai ser ir pra droga que você não vai conseguir segurar então o lance é você tá bem mentalmente pra não ter nem essa vontade de precisar da droga né mas que é isso que você tava falando agora né tipo é isso mesmo eu vi uma entrevista dele no Provoca lá do Marcelo Taz que é muito legal interessante também né o Marcelo Taz é um pessoal muito inteligente e faz umas entrevistas muito muito e eu acho que a entrevista com ele eu achei interessante que ele falava assim de que chegou uma hora que ele não se imaginava mais sem droga tanto tempo que usou né e eu acho que é o grande dificultador aqui de alguns clientes que a gente atende é exatamente isso o cara já se viu a vida inteira pensando com a droga né a droga faz parte quase do cotidiano dele ele conseguir se desvincular disso e ter prazer na vida sem isso é difícil né então é o que a gente tenta aqui no coletivo né porque é uma clínica de internação mas também de hospital dia e que a gente tenta estar nesse coletivo mostrar que a vida pode ser gostosa também né sem droga né a gente pode ser feliz sem droga é uma certa é uma certa coisa mais absolutamente simples mas ao mesmo tempo difícil pra algumas pessoas né Abel eu queria falar aí alguma coisa acrescenta aí Abel você que com a sua sabedoria você tá mutado tá sem sem voz tira tira você precisa desmutar ó te questionando você tá mutado você tá sem a gente não ouviu o que você falou ah legal tô aqui querendo falar porque tô juntando coisas aí né e ouvindo um dos temas que eu gosto você falando é essa confusão entre a autossuficiência e a independência então o ficar pulando da autossuficiência pra dependência né que são dois estados de solidão né e e essa solidão essa impossibilidade do outro né é que leva né a ilusão da droga né porque a droga traz um mundo que eu não preciso do outro né então de tá revendo o conceito de independência né que só quer dizer que eu não dependo né na história amorosa né quando a gente é capaz de dizer pra pra amada eu prefiro ficar com você né minha vida é melhor com você agora eu não dependo de você vai ser muito difícil viver sem você e eu aguento o tranco então essa e tanto faz seja quem for a amada né qualquer uma das nossas fixações né e que aparece na fala dos três né e na minha também né essa nossa busca da do outro né mas o outro que que com quem eu me relaciono com quem eu tenho contato né não o outro que me pertence ou que eu pertença né um outro com quem eu interajo né ninguém é de ninguém é isso que eu transito né e gosto de de trabalhar em cima tem um um texto aqui que eu tenho vontade de mostrar pode ser beleza tá na sua vez inclusive o oh meu Deus o Caio né tá falando que ele não é músico né então eu preciso dizer que também não sou poeta né eu escrevo de uma forma que o editor que me quando eu mandei o texto ele gostou muito e tal e quando ele fez a ficha catalográfica né ele pôs lá poesia concreta eu tomei um susto né eu não sabia que eu fazia poesia né eu só sabia que eu escrevia de um jeito atrapalhado né e que foi classificado como poesia né então eu não tenho esse compromisso né de ser poeta né apesar de ter a pretensão de ser poético né mas então eu acho que aí Caio a gente está próximo um do outro né porque a gente faz as coisas né com uma expectativa né e é essa liberdade essa coisa de poder transgredir né que eu entendo que é o que a gente falava de educação né do ser educado significar ensinar a transgredir né ensinar que o coletivo é esse agora a composição é única é sua muito legal isso que você falou Bel muito interessante concordo concordo plenamente inclusive essa questão do ser poético que você falou eu gosto muito de uma fala do 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 Leminski eu não sou o maior fã dos textos do Leminski mas eu gosto muito das ideias do Leminski eu gosto mais dos livros com as ideias dele do que os textos e tem uns textos dele ele vai falar sobre sobre a questão da poesia quanto sentimento dentro da linguagem separado da estruturação do poema que é idealizado por uma estrutura que vem da literatura clássica tradicional e aí ele vai falar sobre o poeta também é o leitor que lê e dialoga com o texto e sente a poesia do poema não é só quem estrutura ali o texto de uma maneira técnica assim e falando de poesia concreta que o que o editor colocou como poesia concreta e estava lembrando que na concepção tradicional de poesia concreta lá dos anos 50 quando surgiu os movimentos eles queriam retirar o eu lírico do texto então os poemas concretos aqueles mais tradicionais lá dos antigos clássicos eles não tem o eu performando dentro do texto e eles estruturam e estavam num processo de industrialização do Brasil anos 50 lá era Justine Kupchek e tudo mais e que fantástico assim porque o seu texto tem é poético tem estruturação que se uma pessoa vê ela vai falar como função poética e poesia concreta só que ele ele consegue acho que a palavra estou falando disso tudo para falar que a palavra que eu consigo enxergar seria essa transitar transgredir transitando de maneira muito delicada e bonita entre tudo isso sendo essas coisas todas e ao mesmo tempo não sendo essas coisas todas transita entre essas nomenclaturas que foram dadas como poesia concreta poético e sensibilidade que está no seu texto do pouco que eu li do pouco que eu vi aqui agora fiquei curioso para ler mais do seu trabalho arrepiou eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é muito interessante que é a questão da dialética de poder ter a dialética que diziam na Grécia Sócrates é uma pessoa como Jesus Cristo a gente só sabe do Sócrates que existiu o que outras pessoas escreveram sobre ele então dizem Platão e alguns autores que Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia e perguntaram para ele mas Sócrates por que você é considerado o homem mais sábio da Grécia aí ele olhou e falou assim eu acho que é porque eu sei que eu nada sei então acho que essa dialética é que compõe a sabedoria uma das coisas que eu acho fantástica e horrível de envelhecer é essa consciência de que eu sei um montão sei sei um montão mas é tão pouco esse montão que eu sei que está mais próximo do nada sei essa essa briga no contato é comum as pessoas chegarem para mim nesse tratamento de você é um idoso ser velho ser experiente então você sabe e olhar e falar hum compadre não é bem assim não não sei não sei um monte mas não sei porque o ato criativo rompe com esse saber a hora que o gesto a palavra o som rompe com o estabelecido e consegue nos levar para um lugar novo então aí caiu a minha emoção de você desse pouquinho falar do transitar eu entendo que a nossa existência é exatamente isso é o trânsito a gente está transitando o tempo inteiro quer queira quer não a gente tem a ilusão de ir para o mesmo lugar mas não não tem essa deixa eu ver se eu boto o texto aqui cadê 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 tá aqui eu acho que é esse aqui bom vamos lá vou ler para o nosso povo do rádio né a gente está aqui com a imagem então vamos voltar para o povo do rádio perdido abandonado aceito experimentar deixo de só considerar meu sofrer presente atento não deprimo exprimo eu li pedaços pulando agora eu vou ler de um outro jeito perdido abandonado doído doido doído louco de dor evito sentir ela cresce forço para diminui-la ela me toma aceito experimentar preencho-a de mim ela autenticada eu atualizado inteiro acordo deixo de só considerar meu sofrer olho a minha volta contato tocado conheço reconheço como ouvido solidário presente atento responsável em companhia admito a dor não deprimo exprimo abel posso te fazer uma pergunta todas e como é que é o processo para você escrever pensando nessas formas diferentes de ler você escreve primeiro de um jeito primeiro o que você sei lá o que está em vermelho aí depois você escreve a segunda forma que você leu ou é tudo misturado eu sou um arteiro eu gosto de sou curioso sou arteiro então é do mesmo jeito que eu cozinho eu vou lá vou vendo o que tem e vou juntando e vendo o que acontece na escrita geralmente eu parto de uma de uma reflexão de uma coisa de manhã eu acordo com com coisas na cabeça e vou escrevendo e os dois livros esses dois últimos eles são resultados de catar esse monte de escritos né gavetas cheias e desarrumando e arrumando pegando ideias que parecem é um trechinho aqui um trechinho lá e enxugando o que eu faço mais é enxugar é criar condição né pro outro participar pra que o outro não engula né tem uma literatura literatura mais leve essa literatura mais cotidiana ou de sucesso de best-seller é uma literatura pra engolir tá tudo mastigado mesmo na na academia né se exige que o autor mastigue tudo né e deixe muito pouco espaço pro leitor completar questionar duvidar reclamar né participar do escrito então eu tenho esse ir juntando juntando num dos dos meus textos o primeiro texto ser terapeuta eu digo que meu trabalho né é muito próximo do trabalho do lixeiro eu vou catando os lixos pra depois separar né e aproveitar né e poder rever aquelas coisas que lá estão e na minha escrita é a mesma coisa tem um monte de coisa escrita lá que eu fico olhando falando meu Deus onde é que eu tava com a cabeça né o que que eu queria dizer com isso mas aí junta com um pedaço junta com outro e a coisa vai ganhando sentido nesse último livro no gestalteiro ah eu sou psicólogo sou psicoterapeuta acho que eu não falei isso né eu sou psicólogo sou psicoterapeuta trabalho com gente faz muito tempo trabalho em treinamento de empresa em consultoria de relacionamento basicamente e faço uma coisa que chama gestalteterapia sou um dos precursores da gestalteterapia no Brasil e no Uruguai e os acadêmicos se dizem gestaltistas e eu sou um não acadêmico né não é não sou um anti-acadêmico eu só sou um não acadêmico eu sou um fazedor né então eu troquei pra provocar a comunidade né o gestaltista por gestalteiro né o final daquele que faz né do ferreiro do padeiro do engenheiro né mais do que aquele que produz a elaboração do feito né que é o trabalho dos acadêmicos né botar ordem botar organizar quando você falou o Márcio você falou da sua obra dos oito dos oito momentos dos oito atos né a gente costuma pensar nele sequencialmente né e eu gosto de pensar neles acontecendo simultaneamente né num encontro num encontro amoroso a gente tem começo a gente tem meio a gente tem destruição a gente tem construção né isso tudo funcionando simultaneamente então respondendo meu processo de criação é essa é essa coisa muito bom deixa eu voltar aqui tirar isso aqui pra mostrar mais um não texto Abel geralmente né a música toma mais tempo né do seu trabalho ó eu eu sou exibido os amigos tiram sarro que eu sou um leonino autêntico que eu gosto do palco né então ó esse aqui também eu acho que segue a nossa conversa as coisas que a gente tá falando juntos essas uno também partes uns e outros muitos em mim convivem se estranham se conhecem se desconhecem se ignoram se destrói se constroi se atrapalham se usam se abusam se completam se infinito eu todo composição de eu eus e eu gosto dessa brincadeira com a composição deus a coisa que a gente falava dos múltiplos sentidos dos jogos de palavra que o português nos facilita de deus né deus 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 passar de novo agora a palavra pro lugar né vamos nessa e vamos quer que eu fale sobre o que quer que eu toque mais opa aqui não sei se tá rolando o som é o pouco é que a gente não consegue ouvir o seu violão né tá saindo aqui igual agora tá saindo parece agora tá saindo você não muda de posição nem da outra vez mexer vou fazer uma música que tava do meu terceiro disco é do pêndulo que eu lancei em 2017 que também fez parte desse desse projeto aí com os os escritores ela ela se chama da vida quanto tempo leva pro asfalto solta o carro quanto tempo falta pra essa rua calma acordar e a cidade despertar vida enquanto o tempo cega ao largo desse olhar enquanto o tempo cega essa promessa de chegar vou te partir da música na vida um tempo pra pensar um jeito de achar um tempo sem pensar um tempo pra parar e quanto tempo e quanto tempo pra essa espera terminar e quanto tempo leva até você encontrar e lado a lado começar a vida um tempo pra pensar um jeito de achar um tempo sem pensar um tempo pra parar e quanto tempo leva pra essa espera e quanto tempo e quanto tempo até você e lado a lado pra começar a vida a vida um tempo pra pensar um jeito de achar que vem um tempo sem pensar um jeito pra parar um tempo pra pensar um jeito de achar um tempo um tempo um tempo sem pensar um jeito pra parar Essa foi da vida Essa também é uma daquelas Que é difícil de traduzir Vou te falar que se algum dia Alguém for traduzir para inglês Ou para espanhol Vai ter que refazer a música Porque tem muitos lá no jogo de palavras Muito legal, muito interessante O jogo de palavras que você faz Com a música É muito da sonoridade A própria nome da música Que é da vida Tem esse lance que é Da vida É como se fosse Um ciclo que se repete A vida é um pêndulo Então tem esse jogo Da vida Tem um nome para isso Eu esqueci Talvez o Caio saiba dizer Palíndromo Isso mesmo Palíndromo O palíndromo Que é o da vida Então essa ideia de repetição Essa ideia de pêndulo De vai e volta Que a nossa vida é A nossa vida é isso São idas e vindas Iris e liris As capicuas É Eu me encanto com essa coisa Da arte E do cantar Quando canta o óbvio E nos remete A atenção Para essas coisas Muito Muito simples Em que vira e mexe A gente passa por cima Então essa função Do artista Do cantor Principalmente De trazer Para o miúdo Para o dia a dia Para o simples mesmo Para essa dimensão Da graça Que está de graça E que a gente Não valoriza Uma vez eu vi Comentando Que Luiz Gonzaga Foi o nosso grande Artista pop A maneira Como ele se vestia Como trouxe Aquela coisa Da sanfona Do espetáculo E você pega As músicas dele Quase todas Falam muito Desse cotidiano Do homem nordestino Mas que é transcendente Asa branca Tanto A canção Dele É muito transcendente Ao mesmo tempo Que é muito regional Mas é muito Do dia a dia Do cotidiano Mas estávamos falando Do palíndromo Caio Você que é o professor De português Nossa Eu não tenho muito Assim Eu sei do palíndromo Gosto De algumas coisas Que eu leio Porque eu acho elas Divertidas Ao ponto de ler E ficar com o sentimento Do tipo Como que alguém Percebeu isso? Como que descobriram Isso? Tem uma Artista que eu gosto Bastante Até tive prazer De conhecer Produzir coisas Junto Que é a Marina Wisnik Filha do José Miguel Wisnik Ela é uma Escritora de palíndromos De livros publicados E tem todo um trampo Ela tem um perfil Com bastantes seguidores No Instagram Onde ela compartilha Eu acompanho o trabalho dela E fico vendo lá E é isso A sensação que eu tenho É que É como se alguém Estivesse Escavando ali As palavras E encontrando coisas Que cotidianamente Habitualmente A gente não encontra Então é um trabalho Bem Minucioso Eu acho divertido Ler Mas eu não tenho Muito aprofundamento Na arte Do palíndromo Não Minhas coisas Seguem outra perspectiva Mas eu acho Divertido Gosto de ler O que eu li Nos últimos tempos Foi Marina Marina Wisnik Marina Wisnik Marina Wisnik É filha do José Miguel Wisnik Que é um compositor Cantor também E professor A Marina canta também Não canta? Canta Ela é Tem disco publicado Acho que o Marcelo Genesi Produziu o disco dela É um disco super bonito Eu lembro de ter Escutado coisas dela Já faz um tempo Sei lá Hoje em dia Eu não sei se ela ainda Tá produzindo Mas eu lembro de De ver coisa dela Uns seis Sete anos atrás É 2010 Acho que 2010 2011 Ela lançou um disco Na época Tiet Tinha uma onda Assim uma onda Não parece que eu tô falando Tinha um movimento Da nova MPB Que estavam com as canções Nessa vibe Tiet Marina Wisnik Marcelo Genesi Esses artistas Tavam em ascensão Todos com trabalhos Muito bonitos E interessantes E Tem um trabalho legal Gosto da Marina Wisnik Ela escreve palíndromo Super divertido Acompanhar o perfil dela O pai dela Também é fantástico Assim As músicas As composições Do José Miguel Wisnik Acho que é Vanguarda Paulista Dos anos 80 Lá Luiz Tati Tamara Sussan Arrigo Barnabé José Miguel Wisnik Tá uma galera Muito da hora Essa galera aí Abusava Nossa Inspiração Pra muita gente Total Nossa senhora E aí Caio Uma galera que pensava Muito fora da caixa Muito Muito mesmo Vamos você aí Mostrar uma melodia sua Cantando Nossa Vamos ver Eu tô com um violão novo Aqui Mas eu Talvez se der tempo Eu pego ele ali Faço alguma coisa Mas Desculpa Então vamos fazer o seguinte Eu não sei se dá pra Eu tô com medo De estar com medo De acontecer A mesma coisa Que aconteceu com o logo O áudio não entrar Não sei se é Se é por causa do celular Se é por causa do Vamos ver aqui Ou do Geralmente sai O violão Hoje Eu nunca vi isso acontecer Eu vou Tô num quartinho De trabalho aqui Se aparecer Parte do meu corpo E eu tô de samba Canção Pra desculpa Só não levanta Só não levanta É por causa Ah mas Totalmente De Um dos fenômenos Fantásticos Enquanto você tá procurando Ah Obrigado Fala Fala Bel Desculpa Eu não falei Obrigado Que você ocupa Esse fala aí Porque eu tô aqui Atrasando Essa coisa Da gente estar Conversando com o outro Que só existe Daqui pra cima Não tem Ainda pra baixo Não tem Eu atendendo Eu faço sessões De terapia Não é O clássico Gente passando Pelada Ou o cliente Ou o cliente levantar Pra ir pegar Pegar cigarro De repente Tá Pelado Gravata Gravata Pelado É uma das brincadeiras Que a pandemia Que a pandemia Trouxe De Surpresas Do jeito Diferente Você se arruma Só a parte De cima Uma live Acho que do Fábio Pochá Que a esposa dele Passou pelada Atrás Pode crer Tiveram tantas Tiveram de criança Invadindo a live Tiveram tantas Nossa Essas cenas Do cotidiano É Coisas Que são domésticas Que de repente Esse aparelhinho Virou Público Sim Vamos lá Caio Ah Dá pra mostrar Um pedacinho Aqui De uma música É um poeminha Tá musicado Conseguem ouvir Violão? O seu Tá saindo E aí Tem uma coisa Eu precisava Do capotrástico Mas ele não Tá aqui Eu não tava Me preparado Eu ia fazer Uma capela Aqui Mas é Com outro texto Mas vamos Vamos lá Saudades De olhar pro céu Ter medo do infinito Saudades de pegar um papel Escrever ao léu Palavras bonitas Chafariz Mergulhar Suspiro Galáxia Luar Saudades Desse cheiro De cigarro Desse cheiro Pode chover Desse cheiro Então você Reanota Quantos batimentos São necessários Para o coração Parar de bater Você Você Me bate Tanto E eu Só bato Por você É isso Não sei como é que saiu aí Mas Ficou ótimo Ficou Muito bom Foi em mim Foi em mim Curtinho Muito legal Caio É Eu não toco Quatro notas As composições Que eu faço Passou de cinco notas Ela já fica difícil Pra mim E aí já Já vai complicando Então tudo bem Redondinho É Instrumental De punk rock Dos anos oitenta Adaptado pro violão De poesia Aqueles Aqueles Punk dos anos oitenta Que tinha três notas A música lá Sabe Que as músicas Quase isso Versão Poesia Com minhas composições Mas Ainda bem Que eu Tenho amigos Talentosos Trabalho em produção Que aí você chega Com a música Com as três notinhas Quatro notas E as fazem Um arranjo absurdo De bonito E você ouve E você fala Meu Deus Essa é a música Que eu compus Com aquelas quatro notinhas Que é o que vem acontecendo Eu tava ouvindo Da guia Com o baixo Com as coisas Aqui em casa Das gravações Que a gente fez aí Tá muito bonito E olha Que não tá nem editado Nem nada Tá muito bonito Mas enfim Gente É isso Musiquinha aí Poeminha Na verdade É um bom crítico De você mesmo É Já antecipo Vai falar mal Vamos falar junto Então Porque Vamos fazer a última rodada Abel de novo E a gente conseguir Encerrar Nessa última Meia hora De programa Os nossos Convidados Mais uma apresentação De cada um Eu tô 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 achando bom Tá aqui Tô achando bom Essa coisa Que a gente tá conversando Né E essa brincadeira Né Brincar No melhor sentido Do brincar Da brincadeira Brincadeira É uma coisa muito séria Né E tá brincando Tá podendo acompanhar Ser acompanhado Né E essa experiência Eu acho que É o que vale A gente Tornar público A nossa obra É quando o outro Apresenta a nossa obra Pra gente Né Quando o outro Nos revela Né Nos desenvolve Né E revela uma coisa Que eu não sei Que eu fiz Eu fiz Eu acho que na música Isso então É Mais Mais frequente Acontecer Né O O arranjo Que Que o outro ouve E recompõe Então é um É uma É uma coisa Foi Eu escolhi Alguns textos Deixa eu ver Aqui pra onde que eu vou Eu vou pra esses aqui mesmo Falando dessa coisa Das nossas escolhas Do nosso viver Né Não era esse Mas eu vou ficar nesse Eu ia pra Pra coisa mais Com estrutura Poética Mas eu vou ficar Com o poético O texto é o seguinte Recebo Recebo pessoas carregadas de futuro Abarrotadas de expectativas Esperançosas Pessoas cheias de passado Tão passadas Que escondem suas nuances originais Suas preciosidades Não faladas Esquecidas Automatizadas Ignoradas Suas preciosidades Não faladas Esquecidas Automatizadas Ignoradas Segredos Mentiras Mentidas Pessoas cobertas Pessoas cobertas de dores Não respeitadas Choros e risadas Não explodidos Tristezas Não honradas Guardadas Inacabadas Crianças encruadas Em adultos De sucesso Personalidades Desamparadas Enfim Humanos Poucos doentes Poucos doentes Muita gente contrariada Gente contrariada Que aceitou O é Porque sempre foi assim E agora No momento exato Potente Com condições Já iniciou Seu processo De atualização E quer testemunho Aceita correr O risco De contratar Um acompanhante Muito interessante Você está falando Você está falando Do ato De ser terapeuta Também É Isso Eu gostei Do teu Também Que não é só É essa consciência Do Do Como é que nós Nos recebemos E como é que nós Nos tratamos A gente vive Um momento Em que tem Uma Valorização Da doença Do doente Um excesso De diagnóstico Um excesso Uma ansiedade Diagnóstica Ficar dando Um nome De doença Para as coisas Sem dar tempo De ela se revelar De ela se mostrar Inteira Para saber Se é uma doença Ou se é Uma originalidade Se é Um jeito novo Das pessoas Estarem chegando Agora há pouco A gente falou Do Shakespeare Do Platão Das tragédias Gregas Que falam Dos nossos Sentimentos Como se nada Tivesse mudado Até hoje Eu tenho a fantasia Que essa Molecada Que está chegando Essas crianças Que estão chegando Já estão Com chip novo Elas estão Vindo De um outro Jeito Tanto No racional Falando Coisas Precocemente Como no emocional Vivendo E expressando Seu afeto De um jeito Que a gente Não está Habituado Um novo jeito De estar No mundo Nesse mundo Que está tão diferente Então precisa mudar E essas crianças Já Já tem Estou brincando Com a ideia Do chip Mas Tem uma Composição Nova Então Um convite Para que olhe Além do É porque Sempre foi Muito legal Belguedes Se o nosso Ouvinte Quiser adquirir Os seus livros Quiser ter o Contato Você até pôs aí Livroabelguedes Arroba gmail.com Esse aí É um Como chama Um e-mail Um e-mail Para fazer contato Contigo Isso É Livro Abelguedes Tudo junto Arroba gmail.com Tem na Amazon Também E Como é Produção Independente Eu É que Faço a maior Parte Da Negociação Muito Obrigado Para a sua Participação Lembrar De fazer Esse Registro Livroabelguedes Arroba gmail.com Aí A gente Pode divulgar O trabalho Dos artistas Eles vêm aqui Dão para nós Essas duas horas De trabalho E é muito Legal Também Receber Do nosso Amigo ouvinte Um retorno Uma coisa bacana Obrigado Abel Muito bom Ter você Com a gente Passar a palavra Para o Márcio Lugó Também Fazendo a sua Última apresentação Para a gente Com certeza Bom Queria agradecer Já o convite Muito bacana Esse momento De reflexão A gente Conversar um pouquinho Às vezes Na correria Do dia a dia Essas coisas Acabam Às vezes Ficando de lado Não tem Não tem nenhum Não tem nenhum Momento Que a gente Para para sentar E ficar concentrado Só numa Só numa Coisa Aqui Inclusive Uma coisa Que eu tenho Sentido dificuldade É isso Concentrar Em apenas Um Momento Estar ali Acho que Hoje em dia A gente Está tão conectado Com trilhões De coisas Que acho Que inclusive Os jovens E as crianças De hoje em dia Já começam A vida assim Vai saber O que vai acontecer Quando eles Virarem adultos Porque a gente Ainda teve Um momento De transição A gente ainda Pegou a vida Pré Internet Pré estar Conectado A tudo E a todos Que está acontecendo No mundo Então vamos ver Como é que vai ser Quando Essas crianças Que estão nascendo Agora e já são Conectadas Ao mundo inteiro Como é que vai ser Quando eles forem adultos Porque nossa É uma loucura Pelo menos A gente que é do chip Antigo É puxado E Antes de fazer a música Eu vou falar um pouquinho Do projeto Que eu e o Caio A gente está fazendo A gente está com um projeto Junto com outro Escritor O Bruno Fontes Que O Bruno Fontes É um amigo nosso Em comum O Caio Eu conheci Acho que se não me engano Foi em 2016 Né Caio 2015 2015 Que eu fui lá Para a Goiânia 2015 Mostra o oral Brasileiríssimos Foi super da hora Isso Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu entrei em contato Com o Caio Para fazer um show Por lá Estava querendo fazer Um show por lá Eu já conheci O trabalho do Caio Pelas redes E daí a gente Ia fazer esse evento Acabou virando Algo muito maior Foi super legal Foi um show Uma noite muito bacana Muito gostosa Lá em Goiânia E depois de um tempo A gente sempre Manteve contato E com o Bruno Bruno Fontes Que é um amigo Em comum Nosso escritor A gente começou A fazer um projeto Que eu busiquei Um poema Do Bruno E no que eu Entrei em contato Com o Bruno Eu falei Nossa cara Peguei esse Seu poema aqui Eu falei Tem cara de música E tal Não sei o que E ele falou Pô O Caio fez isso Com um poema meu também E me mostrou Eu falei Pô Que legal Daí ele falou Pô Por que a gente Não faz um projeto E a gente está Esboçando esse projeto De lançar futuramente Essas três músicas Uma minha com o Bruno Uma do Caio com o Bruno E uma de nós três Vamos ver se a gente Consegue lançar Até o final do ano Sei lá E de saideira Eu vou fazer aqui Uma música Do meu último disco De novo Do Esquecer Uma música Que se chama Abro a Porta Para quem quiser Conhecer meu trabalho Comprei meu trabalho Nas redes É Arroba Marciolugó L-U-G-O Tem aí No YouTube No Instagram No Facebook Nas plataformas de música É só colocar Marciolugó Que aparece E daí vocês podem Conferir um pouquinho Mais lá E com uma voz melhor Também Não com essa voz Que eu estou falando Aqui agora Desculpa Foi mal Que já Estou doente Dormindo pouco Com o filho de um ano Não melhoro nunca Acho que faz uns Dez dias Que eu estou assim Então abro a porta Apesar de compreender Sinto o meu peito Só tudo o que levo Daqui Um gosto bom De lembrar Quando no funk Te vi Eu abro a porta E deixo aberta Mas agora tem Que ficar Comigo E sem resposta Segue aberto Mas agora tem Que ficar Comigo Comigo Apesar de compreender Sinto o meu peito Então chama Era pra ser com você Fez o meu mundo Parar Não quero te ver partir Mas eu não posso evitar Eu não estou pronto pra ir Tudo o que levo Daqui Um gosto bom Pra Quando no funk Te vi Eu abro a porta Deixo aberta Mas agora tem Que ficar Comigo E sem resposta Segue aberta Mas agora tem Que ficar Comigo 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 Aí, abre a porta Muito legal, Márcio Valeu Obrigado por estar conosco aí, essas duas horas É um prazer Fica a dica aí para o amigo ouvinte que quiser conhecer mais o trabalho do Márcio Lugó nos streamings Márcio L-U-G-O, né? Isso? Isso, isso mesmo Só clicar lá e ouvir Tem bastante coisa no YouTube também quem for da imagem, gostar de videoclipe gostar de vídeos ao vivo pode entrar lá no YouTube, tem bastante coisa também Eu acabei de fazer um recentemente lá no Sesc Piranga que foi muito legal aqui do lado de casa fiquei super feliz de tocar num palco tão importante aqui de São Paulo um palco tão aconchegante por enquanto aqui em São Paulo não tem nada agendado mas deve pintar mais alguma coisinha aí no no primeiro semestre Perfeito A gente fica por aqui, então agradece muito a presença do Márcio Lugó e passo a bola aqui para o Caio para ir se despedindo da gente também Quer ler mais alguma coisa? Assim, não agradecer o convite a presença a interação a troca de ideia aqui acho que o Lugó falou uma coisa interessante aí sobre estar focado em uma única coisa por um espaço de tempo que duas horas parece tão pouco quando você para para pensar mas nós principalmente pós-pandemia você acaba não conseguindo ficar tão focado em uma coisa acaba se desatenciando para coisas que estão acontecendo externamente celular, notificação algum barulho alguma coisa acontece então acho que tem uma experiência legal ter que pensar por essa parte e aí uma coisa que o Abel falou e o Lugó falou eu estava lembrando se eu não me engano é um texto do Tiago de Mello poeta amazonense super interessante que ele fala assim quando eu nasci o mundo já era esse o jeito foi moldá-lo com palavras aí ele vai escrever uma coisa sobre caminho jeito de caminhar e tudo mais como que cada geração que vai surgindo o mundo é outro e as coisas estão virando acho que minha geração foi uma transição desse mundo analógico para o digital eu tenho irmãs pequenas que TikTok para elas é como se fosse um canal de TV aberto uma coisa totalmente habitual comum do dia a dia que para mim foge a realidade como as coisas estão indo para um rumo que não se sabe qual é mas enfim agradecer o convite mandar um abraço aos ouvintes e ler um texto para finalizar texto do pequeno tratado sobre as despedidas que é meu último livro um texto pequeno texto da página 9 que diz assim eu precisava chorar precisava colocar em dia todo o choro reprimido todo o choro que guardei nos momentos em que precisei me conter e demonstrar uma força que estava além da minha existência especialmente hoje choro por qualquer coisa choro muito mas esse choro não me dói não há tristeza ou agonia em minhas lágrimas se me perguntassem por que choro não conseguiria apresentar apenas um único motivo mas diria que é por causa de todas as coisas especialmente hoje parece que todas as coisas estão atravessadas por uma partícula de dor uma dor leve nostálgica e elegante que nos deixa percebê-la aos poucos pois ela sabe que se chegasse de uma só vez nossa estrutura não a suportaria e elegante como é ela chega lentamente se acumula com o passar dos dias e quando se cansa da gente desaparece junto com as lágrimas tal qual o refrão de uma canção triste que vai sumindo na parte final de um domingo é esse textinho da página 9 do livro no mais deixei esse texto como minha despedida agradecer a Bel pelas palavras pelos textos prazerzaço conhecer seu trabalho vou pesquisar saber mais sobre Lugoja é um parceiro um querido um amigo de longa data acho que até final do ano esse projeto nosso com o Bruno Fontes que é um outro querido e já vai estar nas plataformas e rodando alguns palcos de São Paulo isso vai ser muito da hora e Sérgio prazerzaço e agradecer a oportunidade e a companhia dos ouvintes que vão ouvir isso em algum outro momento e muito obrigado mesmo eu que agradeço Caio muito legal ver seu trabalho e se o amigo ouvinte quiser adquirir um trabalho teu como é que faz? os livros estão disponíveis na Amazon Brasil e também estão no meu site minhas redes sociais é Caio Bruno Dias todas elas com K Caio Bruno Dias TikTok Youtube Instagram Twitter Facebook lá tem os links de acesso tem todos os meus livros estão publicados na internet eu publico uma página todos os dias então vou publicando todos os livros por exemplo a pessoa não tem como comprar ela consegue criar uma pasta salvar as postagens ali fazer um livro barra pasta na rede social preferida dela e aí se ela sentir no coração que ela quer comprar esse livro ela pode comprar mas ela pode ler tudo antes fica tudo acessível todos os livros em todas as redes sociais todos os formatos possíveis e é isso muito obrigado e a gente vai ficando por aqui amigo ouvinte e amigo espectador do Youtube mais um programa sarau da Brasil atual esse programa que tem a produção da Denise Souza o Fábio Balbini na edição de som agradecer também ao nosso amigo Colibri que faz aí a linha editorial da rádio e a rádio Brasil atual essa rádio que toca música que as outras não tocam que dá notícia que as outras não dão essa rádio muito especial que a gente agradece também poder fazer parte da programação dela agradecendo também aos nossos convidados Abel Guedes Márcio Lugor Caio Bruno Dias um grande salve aí pra vocês e você amigo ouvinte ajude a gente a não ficar perdido no infinito da internet manda o link desse programa se você curtiu se você gostou pros seus amigos divulga ajuda a gente porque os algoritmos estão nos observando se a gente tem like se a gente tá sendo vamos dizer assim reproduzido tá certo? então ajude o programa Sarau Brasil Atual continuar no ar você também faz a sua contribuição um grande abraço a todos a gente fica aqui semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual com mais convidados a gente fica por aqui então um grande abraço um grande abraço Obrigado.